Olha, começa hoje a demolição de pontos de ônibus de concreto de Goiânia e também da região metropolitana. Eles vão ser substituídos por novos, né Larissa? Mas esse trabalho de substituição vai ser imediatamente ou não? Primeiro fica sem e depois vem os novos pontos. Exato, é um prazo de até uma semana, Manuela, para que isso aconteça. Vou pedir para o Sérgio Márcio já mostrar, porque essa demolição desse ponto 185, que fica aqui na T2, na região do setor Morada do Sol, já começou, já, né? A gente acompanha o trabalho das equipes, a parte do banco dele já foi retirada. É um total de 865 pontos, abrigos de concreto que serão retirados no total. Esse trabalho, na verdade, ele já começou desde fevereiro e acontece praticamente todos os dias. São tirados oito abrigos de concreto como este. A gente acompanha esse trabalho, mas qual que é a prioridade? São 230 que passaram por uma perícia, na verdade, todos eles passaram por uma perícia. E agora a gente acompanha que esses que estão em estado crítico estão sendo retirados primeiro. Então, depois que é retirado, que é demolido esse abrigo de concreto, tem um prazo de uma semana. Por quê? Porque é preciso fazer uma concretagem no chão para receber a nova estrutura de metal. Então, a gente está ao vivo agora aqui da T2, aonde acontece esse trabalho. Nós vamos conversar agora com o Miguel Prisciotti, que é o subsecretário de transportes da região metropolitana. Bom dia para você. Conta para a gente, essa iniciativa começou desde fevereiro, depois que foi firmado o pacto, uma parceria entre o governo de Goiás com as empresas do Rede Mobi. Correto. No início desse ano, nós começamos, em conjunto com a Prefeitura de Goiânia e as demais prefeituras, a exigir que a manutenção e conservação e troca dos abrigos seja de responsabilidade das empresas privadas. Eles têm até o início de abril, então, portanto, pouco mais de três semanas para trocar todos esses abrigos de concreto. O foco, como você tinha dito, são aqueles que estão em situações mais críticas, mas serão retirados todos os de concreto. E aí, esse trabalho é um trabalho que é feito com todo o cuidado, né? Que a gente acompanha agora as equipes mobilizadas para poder fazer a retirada desses abrigos, né? Importante ressaltar que também foi feita essa parceria, firmada essa parceria para evitar novos acidentes, né? Porque já são abrigos muito antigos. Correto. E além do foco nos abrigos de concreto, também todos aqueles outros abrigos de ferro e outras características também vão ser substituídos para os abrigos novos ou reformados. Então, a ideia é voltar a dar condições de dignidade para os usuários do transporte público. Tá certo. Vou agradecer, então, ao Miguel Ângelo Plissinotti, que está ao vivo conosco aqui. A gente vai continuar acompanhando, Manuela, esse trabalho. Então, reforçando para as pessoas, é feita toda a sinalização, principalmente para você que passa aqui, então, na T2. Tenha cuidado, tenha atenção. Foi feita a sinalização com o caminhão, com as faixas. Respeite essa sinalização. É um trabalho que vai ser feito de uma forma paulatina, né? Devagar, para poder fazer com a maior necessidade, a maior calma e segurança. Então, é um prazo de até uma semana, no máximo, de acordo com as informações apuradas até o momento. Após a retirada, a demolição, então, desse ponto, desse abrigo de concreto. Depois, eles vão fazer, então, essa nova massa de concreto no chão, para que possa firmar a nova estrutura de metal. E lembrando que tem mais 7 mil abrigos, esses de metais, como o Miguel Ângelo citou para a gente, que serão também revitalizados. O pessoal, às vezes, está passando pelas ruas e deve estar acompanhando as equipes trabalhando. Eu mesmo já vi já algumas equipes trabalhando e nós recebemos também as imagens desses novos pontos que vão ter. Lembrando que nesses pontos vai ter a sinalização, por exemplo, o QR Code, que vai informar o tempo que a sua linha vai passar, quanto tempo ela vai demorar, a questão também de segurança, caso você precise acionar a polícia, falar a qualquer outro órgão de segurança para denunciar qualquer tipo de questão de insegurança, de problema, que você poderá falar também com a segurança pública e até mesmo com o pessoal da RMTC, que é responsável a respeito por essas linhas dos ônibus de transporte coletivo. Então, nós estamos aqui na T2, é uma demolição que é feita desse ponto número 185. E esse ponto também é importante lembrar que foi feito um laudo pelos peritos, para que pudesse apurar a necessidade. E neste ponto em específico, foram verificadas trincas, a questão do desplacamento também, a armadura que estava exposta, no caso, quando ficam aquelas partes metálicas expostas que estão por dentro desse concreto que a gente observa, e também a oxidação na cobertura. Também foi visto a questão de fissuras e infiltração no assento e no pilar. E por isso foi considerado de grau crítico, estado crítico deste ponto e de outros 229 abrigos de concreto. E a gente acompanha, então, esse trabalho que é feito na manhã desta sexta-feira, no total de 865 abrigos de concreto que serão retirados e nesses espaços vão receber novos pontos ou pontos que serão reaproveitados da estrutura de metal. De acordo com as empresas que prestam esse serviço para o Rede Mobi, junto com o governo de Goiás, a iniciativa é para garantir mais segurança, mais estrutura para os próprios passageiros que dependem do transporte coletivo em Goiânia, na região metropolitana. Então, a gente acompanha, infelizmente, já aconteceram alguns casos em Goiânia, e também aparecida, de acidentes com estruturas que caíram, que foram derrubadas durante uma batida com ônibus ou com outros veículos e até mesmo de pessoas que morreram devido a isso. Então, a gente acompanha esse trabalho de demolição que acontece na manhã desta sexta-feira, trazendo essa informação para os passageiros do transporte coletivo. Manuela? Obrigada, Larissa, pelas informações. A Larissa, então, atualizando ali, e o Sérgio Márcio mostrando as imagens ao vivo, né, dessa questão da retirada dos abrigos, como a Larissa já pontuou, né, e claro, a gente também reforça e resgata aqui para vocês que nós já tivemos, infelizmente, né, casos de pessoas que, um jovem que morreu depois que foi atingido por um abrigo que caiu sobre ele. E aí tivemos outros casos também, né, onde ônibus, câmeras de segurança, inclusive, flagraram ônibus que chegou para pegar ou deixar passageiro e acabou batendo no abrigo, esse caso aí. O abrigo acabou caindo em cima de outras pessoas também, mas que, por sorte, né, tiveram apenas alguns ferimentos. Teve esse outro caso dessa mulher ali que, por questão, nesse caso aí, nesse flagrante, deste momento, esse jovem, infelizmente, não resistiu. Mas teve aquele outro flagrante da mulher que estava passando e, por uma questão, assim, de centímetros, pouquíssimos centímetros, ela não foi atingida, porque poderia ter perdido a vida também, já que era um abrigo também de concreto. Então, assim, é claro que, além da troca, né, porque muitos estão velhos, muitos estão ali caindo, de fato, literalmente, em cima dos passageiros, mas, além dessa troca, tem que ser feito o estudo de qual que é o melhor material a ser usado, o lugar certo do abrigo ficar, para não ficar tão na ponta, para não correr o risco do ônibus atingir o abrigo, ou até mesmo para os passageiros não ficarem tão expostos, né, porque em dias de chuva, por exemplo, a gente sabe que, às vezes, o veículo passa e essa água pode espirrar, e pode espirrar a água que está ali acumulada no asfalto no passageiro. Tudo isso tem que ser avaliado para oferecer o maior conforto para o passageiro que vai precisar de usar aquele abrigo para esperar o ônibus chegar.